Andradas participa da sétima jornada do patrimônio e esse ano que foi escolhido para trabalhar com os alunos foi o Virado de Frango. Vamos conversar com o historiador Ricardo Souza. Ricardo, a importância de Andradas fazer parte dessa jornada que envolve toda Minas Gerais? Sim, foram mais de 700 ações e mais de 500 municípios mineiros. Nós escrevemos o modo de fazer o Virado de Frango em idos de julho para fazer parte dessa jornada porque o Virado de Frango tem uma identidade cultural muito grande com o povo adradense, com a sua história, com a sua culinária. E eu acho que nada mais justo do que você trabalhar isso, né? Essa temática patrimonial com os detentores, com as crianças. Então foi isso que nós trabalhamos ontem e hoje aqui na Escola Municipal José Bonifácio. Os alunos puderam aprender mais sobre esse prato, aprender mais da história e é manter vivo esse prato, né? Sim, com certeza, né? A rede municipal já tem esse prato no seu cardápio que é uma grande forma de conservá-lo, né? E nada mais justo que elas conheçam esse prato, esse modo de se fazer, que é o modo que existe, que é o modo que existem várias variáveis, como tradição, geração para geração, e elas conheçam, né? Que faz parte da história do povo, faz parte das celebrações aqui, né? Nem é tanto o prato em si, mas o que ele congrega, as pessoas reunidas para se fazer, a história que ele carrega por si, por trás, né? Isso que é o mais importante da culinária. Hoje o virado de frango já é um patrimônio de Andradas? Não, ele está em processo de registro, estamos recolhendo a documentação, realizando o dossiê que vai ser enviado no mês de dezembro para a IEF para sua aprovação. Teremos esse resultado em junho de 2020. Mas ele já é um bem do município, né? Ele vai se tornar esse ano, depois que a gente terminar a documentação, e se assinar o decreto municipal, que reconhece ele como bem material. Posteriormente, para ele ser reconhecido a nível estadual, depois do envio da documentação e complementação, se necessário, o IEFA exigir. Ou seja, mantendo viva a nossa história. Com certeza, a história não se resume só aos monumentos, às grandes personalidades, resume também algo que às vezes a gente nem compreende, que é a culinária.